E o Conselho Nacional de Justiça também vai apurar a conduta desse magistrado, ainda bem que a gente tem as imagens pra provar, né, a forma como ele agiu ali com esse guarda de trânsito ao ser multada pelo não uso da máscara, multado. Ele se defendeu e disse que o vídeo foi divulgado fora do contexto, olha só. Disse também que não é vilão e sim uma vítima. O que você aí de casa acha, hein? Vamos seguindo. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz, é na crise que aparecem as oportunidades, né? Pois bem, gente, aqui em Brasília muita gente aproveitou a pandemia pra desenvolver uma nova habilidade, pra começar um novo negócio ou até pra abrir, né, um negócio. Vamos ver agora na reportagem de Manuela Rolim. Rodou! O Balanço Geral Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por me receber bem aí na sua casa. Tamo juntos. Quem chega agora é Guilherme Porta Nova. Vai que eu tô te vendo, Porta Nova. Tá certo. Bom dia pra você. Boa chegada aí. Daqui a pouco tem café da manhã lá pra gente comemorar a tua estreia aí. Valeu, Nicole. Valeu. Até a próxima. Te aguardo. Valeu. Gente, a semana começa...